Você ainda não sabe como ser parte do musical de Natal deste ano? É fácil! Faça contato com a Carla se quiser participar do coral infantil e com o Mauro se quiser ser um dos figurantes para as encenações. Participe! O programa Nota Fiscal Garruxa segue crescendo e trazendo benefícios para os nossos projetos sociais. A meta para este ano é chegarmos a 500 apoiadores. Se você ainda não fez o seu cadastro no Nota Fiscal Garruxa, no próximo domingo, dia 24, teremos um atendimento exclusivo na recepção do nosso prédio para te ajudar a concluir o cadastro de apoiador. Siga conosco multiplicando a esperança e ampliando nosso impacto social. No dia 11 de novembro, teremos a festa de dez anos do nosso querido Sérvio. Será às 20 horas no restaurante Paris de Adersur, em Porto Alegre. Para saber os detalhes, acesse nossas redes sociais ou contate a Clívia pelo 5198-924-4436. Garanta logo o seu convite para celebrar uma década de muitas novas histórias. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união! As células retomaram seus encontros presenciais. E se você é membro da IBMS e ainda não faz parte de uma, escreva para células arroba igrejabatista.org.br ou entre em contato com o Marcelo Maidana pelo 99203-9197 e conecte-se. Se você está chegando na Montserrat, está no início da sua jornada de ser parte dessa família, ou se ainda não tomou uma decisão por Jesus, atenção para os próximos passos. No próximo domingo, dia 31, teremos a celebração de batismos, um memorial da sua escolha por Jesus e a nova vida como seu discípulo. E no sábado, dia 6 de novembro, teremos o Integração, com boas-vindas para você conhecer melhor nossa família e confirmar a sua escolha em ser parte da IBMS. As inscrições podem ser feitas no aplicativo IBMS e se você precisar de mais informações, contate a secretaria. Tem muito, muito, muito mais para você saber e se envolver. Acesse nosso aplicativo, site e canais nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na família IBMS. Deus te abençoe! Deus te abençoe! Deus te abençoe! Legenda Adriana Zanotto